Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não rebando mais e deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário eu vou me apaixonar Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer o remor Não, não quero piedade